7h38, falando agora de esporte, gente, nós temos acompanhado a situação envolvendo o misto esporte clube aqui de Três Lagoas que não disputará o campeonato sumatogrossense da série B neste ano. Na sexta-feira o conselho do clube, o conselheiro, o Antônio Carlos Teixeira, ele comentou sobre esse momento que a equipe está enfrentando. Ontem, inclusive, nós ouvimos aqui o presidente do clube também se pronunciou sobre essa decisão. O repórter Sidney Cardoso, ele tem mais informações. Pois é, infelizmente, o momento do tradicional clube de Três Lagoas, o misto, não é muito bom. Inclusive, na última sexta-feira, oficialmente, o clube divulgou a desistência do campeonato estadual Série B. Para detalhar mais sobre essa situação do clube, eu estou aqui com o atual presidente, Beto Gusmão, que vai dar mais detalhes. Beto, por que o clube desistiu do campeonato deste ano? Olha, a gente, eu assumi o clube no ano passado como presidente, o clube fazia já seis anos que estava fora dos campeonatos. Ano passado fizemos um campeonato difícil, recursos poucos, mas conseguimos concluir o campeonato. Esse ano, eu, pessoalmente, tomei um pouco à frente no início das tratativas de montar o time. Contratei o técnico e fomos evoluindo para treinos, fazendo seleção de jogadores. O que acontece é que o time de futebol de Mato Grosso do Sul, Série A e Série B, eles são basicamente montados com a organização de duas, três, quatro pessoas no máximo. E é o caso do misto. O misto, nós temos uma diretoria, uma diretoria que é positiva, que nos ajuda, mas quem, na verdade, estava à frente, tocando o time, era eu, o Teixeira e o Zezé, que se envolviam mais com o time de futebol. A gente estava com uma projeção muito boa para esse ano. Tínhamos um patrocinador master de São Paulo, que a gente estava fazendo tratativas com ele, e alguns pequenos patrocinadores em Três Lagoas. E, infelizmente, eu fui acometido de um mal-estar, mais ou menos, há uns 30 dias atrás, entendeu? Fiquei impossibilitado, realmente, foro íntimo, uma necessidade de foro íntimo, fiquei impossibilitado de estar desenvolvendo essa atividade. Pedir, então, para que a diretoria assumisse o time e a diretoria, entendendo, inclusive, não tendo certeza que os recursos viriam no montante que era necessário, achou por bem, então, desistir, juntamente com o meu apoio, do campeonato deste ano. Foi uma coisa que aconteceu, que a gente pode o quê? Pedir desculpa para a população, para as pessoas que são interligadas com o futebol, mas o fato é de que, realmente, os times sobrevivem, geralmente, com duas ou três pessoas que cuidam do time. No momento em que a gente, que eu atravessei, foi um momento muito complicado para mim, eu me senti inabilitado, naquele momento, de correr atrás de mais recursos. Qual era o valor previsto pelo patrocinador para ajudar, né, nessa temporada? Inicialmente, a gente tinha um custo previsto aí, né, o recurso previsto de mais de 200 mil. Isso foi diminuindo, as coisas foram acontecendo, mudanças, inclusive, na economia. Patrocinador fala que, conversa conosco, que vai ceder um valor, depois ele readequa esse valor para a condição que ele está vivendo no momento. Mas, ano passado, nós fizemos o campeonato com 92, 93 mil reais. Não foi bom, foi um campeonato, tanto é que a gente ficou de lanterna. Esse ano, a gente estaria aí, sem esse patrocinador master, a gente teria hoje alocado 40, 50 mil. Por isso, que a diretoria achou por bem, não confirmando o patrocinador master, achou por bem, em que a gente desistisse do campeonato. O que você acha que o clube precisa hoje para voltar a ser um clube bem visto no estado de Mato Grosso do Sul? Eu acho que, inicialmente, precisa que o... Eu sou empresário de vários setores, né? Precisa que o empresário do setor de esporte, realmente, assuma o time. É um empresário que esteja envolvido no setor de esporte. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é um bom planejamento, né? A longo prazo. E é, também, o auxílio do poder público. Porque, quando se trata em time de Série B, Série C, até na Série A, ainda mais no Mato Grosso do Sul, sem o seu auxílio do poder público, auxílio financeiro, né? É praticamente impossível disputar um campeonato. Perfeito, presidente. Muito obrigado pelas informações. Eu volto com vocês aos estúdios.